Estou aqui na Cambrai Automóveis, ó, a buzininha tocou pelo seguinte, tem uma oferta boa. Gente, eu tô aqui com o Voyage, que é um carro espaçoso, quero mostrar o porta-malas pra vocês. Chega aqui, por favor, vem conferir comigo que carro espaçoso. O que que é isso, gente? Tem uma mala grande aqui. Essa aqui é pra tirar do fundo do poço, meu amigo. Preste bem atenção, Juliano. Diga. Voyage 1.6 2022, abaixo da Fipe, meus amigos. Esse aqui é pra tirar do poço do poço, você que tá aí pagando prestação de 3 mil de aluguel. Para com isso. Acabou. Aqui na Cambrai, eu resolvo o seu problema. Esse é o cara. Carro 100% financiado, com parcelas de 1.700 reais. Chega de pagar 3 mil reais de aluguel por mês e vem aqui na Cambrai realizar seu sonho. Tem mais de 60 Voyages desse aqui esperando vocês. Então você que quer comprar um carro pra trabalho, pro dia a dia, pra família, tá aqui. 1.700 reais, sem 1 real de entrada. Chegou aqui, pegou, vai viajar, vai fazer o que quiser, guarda o dinheiro que você tem que dar de entrada, vai viajar e paga a primeira parcela daqui 60 dias, Juliano. Vai trabalhar e é o seguinte. É pra tirar do fundo do poço mesmo. É, e eu pego um bala e guarda lá no porta-malas. Então não perca tempo, vem pra Cambrai, que é dois anos de garantia, valor 54,900, meus amigos. Não perca essa oportunidade. E essa é a Cambrai. Vem pra Cambrai. Vem pra Cambrai. Cambrai, é, Cambrai, é. Vem, 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 vem. Simbora. Simbora.